Vou... Não precisa estar com isso Nele, sabe o que é que seja? Vai ser diferente Por que tem que ter a vacinação? Porque acho que não é necessário A continuação e cê vai terminar a vacina Não existe Não existe Não existe Cê deve seguir Não existe Não existe A gente não está com a vacina Mas o VACCIN houve, o VACCIN, o VACCIN de endulha! Será que vem na il questão do Lovazino. Mais eu também disse que a liberdade é liberta. Nós somos libres. Se não fizer de novo na nova. Mas não sei como é. Você vai ser um novo VACCIN. Se não fizer o contrário do dia. Se não vai falar que não vai fazer a nova vacina porque tivesse intelligent. Não sei quem tem que dizer... Não sei se pôrermos mais não sei se eu quero dizer... Não sei se tiver... Não sei se a liberdade... Mas tem ou se tem... Eu não sei porque... Eu sei mesmo porque eu falo já... Não estou a vontade de entrar linhas... Nós estamos em pesquisar... Nós estamos em pesquisar... Você tem um paciente... Não tem um paciente... Vagini... Diz aqui o que você não vai para mim. não vai para mim, não vai para mim. Não vai para mim. Então vai para mim. Eu trouxe isso muito bem. Em contato com a gente, eu disse ... onde, tem meu mundo? Porque agora, se sente que é isso, tudo mais nada, mas nunca vão virá-teu. Jamais, eu não orar. o vacino, porque não me importo, não sou eu for o coronavírus, mas não tem o microbe, mas não tem o poumonar, pois essas são as coisas, porque tem o vacino, quando tem o sangue, em senso, mas não tem o que vai acontecer... não sei o que vai acontecer para não, se vai morar contra a noite, se vai morar contra sua mania, se vai morar contra a noite, se vai morar contra o fim, é tudo isso que eu quero dizer tu queres falar o problema é que é o país diabo que é como o Pays-Bas Pays-Bas e corraga contra o vaccin Pays-Bas, eles são todos avanços porque eles estão indo ao Pays-Bas como isso se passa? o Pays-Bas porque eu digo isso? porque quando eu vou lá-bas, eles têm um espírito porque eu vou te dizer uma coisa se você tem um mal porque eles estão indo no supermachio todos eles nos Pays-Bas estão fazendo nada ao contrairo porque eles estão livres são libertinos libertinos, eles estão entendendo eu não falo por aquela coisa para que eles estão não falo isso, eu deixo um exemplo eu estou dizendo a dire ma dignidade mais au moins banhe ou no cito que je dirai metra que garçon de vierter fomé que dancou modélia tensa mas à mon roule et ses fiches bukti mais des fois j'ai plus envie de parler j'ai vite ou lâché tomber j'avais tout lâché verrete et je vais tout laisser tomber en vérité parce que vila comme situé par dans le vide parce que gaz plus ça va plus de que a gente não deveria dizer. Nós chegamos ao ponto de gastar, porque nós não estamos a vergonhados. Porque nós não estamos a vergonhados. Nós estamos a vergonhados e não somos maiores, não somos capos, não somos maiores. Porque nos seguidores me dizem. Mas não é? Eu não estou a vergonhados. Mas eu, pessoalmente, eu não me fico em uma vez. Eu não me fico em uma vez. Nem que me dê. não é inquieto, não é que eu vou me vacinar, porque os microbeiros eu não tenho aqui. Já é que eu não vou me dar, eu vou me dar uma boa saúde, não é como problema. Já me mando me dar. E isso é tudo. Nós estamos no tablo, nós estamos no maturário. Nós estamos no reúne, nós estamos no reúne. Então, isso é que nós estamos no reúne. Você vai ver, nós estamos no reúne. Eu vou deixar o reúne. Isso começa a me enerrar, e tudo isso. Isso me enerre.